Pessoal, no elevador aí, temos uma Land Rover Vocês já viram várias vezes essa Land Rover aí E aqui ela está fazendo mais uma vez o que ela sempre faz aqui Conferindo o reaperto geral Porque esse carro carrega muito peso e viaja muito, semanalmente Então, cada mês ele está aqui Fazendo um reaperto e fazendo uma lubrificação Olhem para vocês verem aqui, vocês conseguem ver uma folga? Esse barulho, olha Não sei se está dando para vocês verem nítido aí Mas é a folga aqui na cruzeta Então, só passar uma lubrificação aí, lubrificar o gracheiro Já vai preencher o espaço aqui E vai ficar show de bola aqui Esse carrinho tem alguns pontos de vazamento Mas já há muitos anos, né? Que é na transmissão Mas o dono não vai mexer Então a gente só faz a conferência aí do óleo, do nível do óleo E é que agora o ácido está dando um reaperto geral nela Porque esse carro folga muito a suspensão, né? Em geral Então a gente está dando um reaperto e depois a gente vai ver uma mangueira Que está prestes a estourar do intercule Então ela a gente vai ver se a gente consegue fazer a substituição Arrumar uma forma que o original não tem Só por encomenda Aqui do lado nós temos um New Civic Deixa a câmera dar uma focada aí O New Civic É... Esse New Civic Vazamento de óleo Óleo da direção Provavelmente aí, ó Vai ser a bomba Esse carro vaza muito na bomba E aqui do lado nós temos um Fiat Idea Que vai passar por uma revisãozinha Troca de óleo Conferir os freios Então daqui a pouco A gente já coloca no elevador aí Assim que essa daqui sair E já começa a verificação Tranquilo? Galerinha, aqui é o seguinte A gente acabou de fazer a lubrificação aí na Defender Vou mostrar pra vocês aí a forma Já mostrei uma vez a forma que é feita a lubrificação Aqui eu só vou Mostrar pra vocês aqui o seguinte Vai ter os pinos graxeiros Então você vai bombear com a bomba Se for pneumático, hidráulico Até sair a graxa velha Saiu a graxa velha E quando você vê que começou a sair a nova Você Vai ver que a lubrificação ficou perfeita Olha aí Graxa nova Graxa nova E se elimina toda aquela folga Ainda mais nesse carro Que ele tá com um problema grande no diferencial Só que já roda há anos assim Vou mostrar pra vocês qual que é o problema Que ele tá no diferencial É isso aqui, ó Olha o tanto de volta que eu vou dar, ó Ó E a roda, ó Nem tá mexendo, ó E olha o tanto de folga É normal ele ter uma folguinha pequena Mas não desse tanto Olha esse daqui, ó Posso mexer com ele, ó E lá, ó Se eu forçar muito, ó Ele já roda a roda, ó Ó Se está dando pra vocês verem o 2 Se eu mexer com ele Ele já roda a roda Então a folga é mínima, ó Esse é o correto Como esse carro aqui Ele é 4x4 aqui, ó Então tem horas que ele dá uns trancos Uns estalos Aqui também não tá legal Essa caixa também não tá muito legal Já foi feita uma troca dela Alguns anos atrás Ele trocou Mas Vai rodando Se a pessoa souber rodar no carro É andar sempre Com a marcha forte no carro Você não deixar o carro Ficar dando tranco Botar uma quinta marcha ali Com o motor sem rotação Você quebra a caixa na hora Igual o caminhão Se ele não souber Você quebra o diferencial toda hora Mas nesse caso aí Correto Não é Mas ele não tá com condições de arrumar E só que ele tá rodando desse jeito Deve ser uns 3 anos Então Como o cara Só ele que roda E tem costume A gente já sabe qual que é o defeito A gente sempre anda com o carro aí Com o motor Sempre com o giro cheio O motor cheio E a caixa sempre bem Travadinha Sem colocar muita marcha leve No morro Pra ficar dando tranco Beleza? E tá rodando até hoje Daqui a pouco A gente vai tirar o elevador E daqui a pouco A gente vai voltar de novo Pra poder fazer a substituição Do óleo de motor Beleza? Pessoal Voltamos Colocamos né O Honda no elevador Tiramos a Defender Esse carro tá muito judiado Pessoal Olha aí Grande vazamento de óleo Mas o pior é aqui Olha aí Essa parte preta Deixa eu ver se dá pra pegar melhor Daqui ó Olha aí Aí ficou melhor de vocês verem Tudo é óleo Isso aqui tudo 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 Tá breado de óleo O RioCivre Esse carro deveria tá sequinho Mas o que que tá acontecendo aqui? Que é o seguinte Olha aí Quantidade de óleo Vazando no carro Deixa eu ver se dá pra vocês verem Puxar aqui ó Dá um zoom Olha lá Pingando ó Acho que vocês estão conseguindo ver aí ó Aí No rumo dos parafusos ali ó Dá pra vocês verem Olha lá Vai pingar agora ó Já veio pingar? Aí ó Pingou Tão de gota no chão Tá vazando ali naquela mangueira Pessoal Na verdade é nessa mangueira aqui ó Nessa mangueira Onde eu estou com a mão Essa mangueira ela sobe Dá uma volta E olha lá Vazando Então tá breando tudo de óleo Mas não é só essa mangueira Que esse Honda costuma vazar na própria bomba Então A gente vai passar pro cliente aí Que é Resolver o problema Dessa mangueira E Lavar o carro Mas vai ter mais coisinhas Aqui na defenda pessoal A gente está dando um jeito aqui ó Que essa mangueira aqui ó É a mangueira que sai da turbina E vai pro intercúleo Só que essa mangueira de vez em quando ela escapa Porque a original Estragou A original também rasgou né Então o que acontece Ela pega aí ó Da turbina E joga pro intercúleo Só que a original é 10 dias pra chegar Então a gente vai ver o que a gente faz aí Essa Land Rover deve voltar aqui Semana que vem Porque hoje vai ser só um paliativo Pra poder viajar Roda demais Quase um para esse carro Então vai trocar óleo Então vai trocar óleo O reaperto A lubrificação que vocês viram E vai voltar semana que vem Pra gente dar mais uma Um apanhado nela E vou recomendar depois Ver se encomenda essa mangueira Pra poder colocar a mangueira originalzinha É 10 dias pra chegar Então precisa do carro E dá pra fazer uma forma dela rodar aí Vai ser isso aí A gente vai fazer De uma melhor forma aí Eu vou mostrar pra vocês E na sequência Na sequência não Semana que vem Vocês vão ver Aí ela mais uma vez Aqui na oficina Beleza? Pessoal A Defender aí Seguinte Daqui a pouco ela vai pro elevador Trocar o óleo Bom Um paliativo que deu pra eu fazer aqui Mas que eu acho que vai durar um bom tempo Essa mangueira ela é bem curva Aqui essa marca aqui ó É onde pegava na abraçadeira Na verdade essa parte aqui Se eu não me engano Ficava aqui ó Como ela tinha uma curva muito grande Ela ficava mais ou menos até aqui Eu coloquei ela quase reta aí E aqui embaixo ó Ficou melhor a pega Então aqui agora eu acho impossível sair Mas o certo é encomendar a original Beleza? Então daqui a pouco ela vai pro elevador Só pra trocar O óleo Retirando o Honda ali Colocamos o Fiesta não Fiat Ideia Equipado aí com o motor 1.8 É Esse carro já tinha passado por uma revisão Se bem que já tem bastante tempo né Mas Nós vamos fazer aqui Uma outra revisão pra viagem Aqui ó pessoal O óleo Se eu não me engano O óleo de direção Foi óleo de freio ou óleo de direção? Acho que você me mostrou que tava preto Óleo de direção Óleo de direção? Esse óleo de freio também não tá bonito não Viu? Porque o reservatório ali ó Não sei se tá A placa de câmera aí não vai dar pra vocês verem pessoal Mas o reservatório tá sujace Sujace O óleo Deixa eu só dar uma O óleo tá emplastado Tá aquele mingau Então a gente vai fazer a substituição aí Pra vocês terem uma ideia aí Como é que esse óleo de freio tá pessoal Vou mostrar pra vocês aqui ó Uma gotinha que ele pingou no chão Isso aqui foi uma gota Deixa eu caçar uma posição melhor aqui Porque o sol pega aqui e castiga Aqui ó Essa aqui foi uma gotinha Que pingou aí ó Várias gotas né Olha aí pra vocês verem Tá só a lama ó Tá a lama Mas a lama mesmo Isso aqui é o óleo de freio O óleo de freio do carro Então o que que a gente vai fazer aqui É Na parte do freio Nós vamos trocar aqui Sapatas Lonas Né Na verdade a lona né A sapata quer dizer Vou mostrar pra vocês desse lado aqui Que eu acho que vai ser melhor Que o sol pega aqui pessoal E fica ruim pra fazer a gravação Não ajuda de jeito nenhum Bom Mas aqui ó Vai ter que trocar as sapatas de freio Cilindros E o fluido de freio Beleza É Mais alguma coisa pra fazer nele aqui E óleo de motor Vai ser coisinha básica Aditivo Tá novinha ainda Isso foi da última revisão que a gente fez Aditivo tá bacaninha Então vai ser isso aí Daqui a pouco a gente começa a sequência aí da montagem Mas acho que a gente vai fazer Colocar essa daqui no elevador primeiro Pra trocar o óleo dela Beleza Pessoal Começamos a desmontar o ideia aí Já foi aprovado E uma coisa que a gente percebeu nele Depois eu vou mostrar pra vocês É A mangueira Esqueci até de mostrar Eu retirei aqui Eu coloquei esse pano aqui Porque aqui não tem como colocar o alicate Pra travar A mangueira que vai aqui É pra não perder o aditivo E ela vem aqui no retorno Essa mangueira vira e mexe E é claro Entra ali também Onde vocês estão vendo aquele ponto vermelho ali do aditivo Ela pega ali também Na entrada do arquinho Entrada ou saída Mas eu mandei ela de amostra Porque ela tem que ser só original Então já vai mandar pra gente Paralela ela não aguenta muito não Depois vou mostrar pra vocês Como é que ela ficou O ponto de vazamento dela Aqui agora o que a gente vai fazer Fazer a sucção Eu acho que já até mostrei pra vocês Essa maquininha trabalhando aí Muito bacana Só é barulhenta né Mas Ela puxa o fluido aí ó No vácuo Tá drenando aqui o óleo da direção E aqui ó Ó o óleo da FM Ela é uma máquina pneumática Olha pra vocês Olha a cor do óleo Tá bem pastoso Muito sujo Muito sujo mesmo Saiu tudo Aí pessoal O que a gente só fez Retirou pra quê Pra quando a gente for tirar o reservatório Não derramar aquela quantidade De óleo Então eu acho que já deu Uma boa tirada de óleo Deve ter mais um pouquinho lá Com certeza Mas pelo menos Não derrama tanto Na hora que tiver Tirando ele fora pra lavar E aqui a gente vai aproveitar E já retirar o do Óleo de três Reservatório é bem chato O afeto aí Tirou tudo também Essa daqui deu pra ver lá Até o fundo da vasilha Mas a gente vai tirar também Pra poder lavar É só pra evitar de ficar Caindo óleo de freio Óleo de direção Então essa máquina Ajuda bastante Aqui dá pra ter uma ideia Da coloração Que tá o óleo Sujo Mas sujo mesmo E aqui do lado A gente já retirou Aqui pessoal O cilindro Tá pingando aqui Também o óleo A gente deixou uma vasilhinha Pra escorrer Nós retiramos o cilindro Estamos aguardando Chegar a lona Vamos trocar a sapata Não é completa Dá pra ver aí Por que a gente vai Trocar a sapata Quando a sapata Tá muito regulada Assim ó Significa que Já houve um grande desgaste Mas você consegue Ver por aqui ó Que o desgaste Já tá bem acentuado E é só você olhar aqui O tanto que já foi regulado Significa que esse tanto aqui Foi o tanto que Fez de regulagem Isso é muita coisa Então a gente desregula Tudo aqui Quando montar com a lona nova O freio fica show de bola Beleza? Pessoal Aqui ó O Alisson já terminou De fazer a sucção ali Essa maquina Esse reservatório É bem legal Mostrar pra vocês A coloração que tava o óleo Pode abrir aí Olha como é que Tá cebosa Esse óleo Geralmente é claro Ele não tem que ficar vermelhinho Mas ele tava muito pastoso É claro Tá misturado em óleo De direção Com óleo de freio Mas O óleo de direção Tava muito Mas muito pastoso Pastoso mesmo O óleo tem que ser um pouquinho Denso né Da direção Mas Ele só muda a coloração Esse daí tava pastoso Quer dizer Tinha muito tempo Que não tinha trocado O óleo de direção Desse carro Então Foi feita a troca Na verdade Tá uma em cima da outra Essa vasilha Porque é o seguinte Nesse galão de baixo A gente coloca o óleo Quando enche essa daqui Pra esgotar Quando enche essa E Assim que enche essa O pessoal da coleta Passa E Leva pro destino Certinho aí Pra ele não Dar nada de errado aí Pra não ser dispensado Em locais Errados Na verdade O que eles fazem aí É Recicla esse óleo Recicla esse óleo Pra você ter ideia O Vs É um que é reciclado também Beleza Foi só um detalhe mesmo Pra mostrar pra vocês Da maquininha aí Que às vezes Alguém tem interessado Em comprar uma maquininha dessa Que É Show de bola Pra sua oficina aí Beleza Valeu Pessoal O ideia Elevador Algumas peças dele Que já foram Substituídas Substituídas Aqui dentro da caixa CRW Cilindros CRW As pastilhas aí Frasile Lonas né As pastilhas desse carro Tá beleza pessoal Mas os discos Não tá legal não Qual que foi a ideia Que a gente fez aqui Por dono Dá até dó Trocar essas pastilhas Por que Não sei se dá dando Pra vocês verem O material Tá novinha A gente só quebrou As quinas dela Porque o disco Tá uma panela Mas pra colocar o disco Novo aqui Tem que colocar Uma pastilha nova Então a gente vai passar Pro cliente Pra acontecer o seguinte Ele vai acabar Com essas pastilhas E assim que Elas acabarem A gente vai fazer Substituição Pastilha e disco Beleza Pra não Pra não jogar a coitadinha Fora à toa né E aqui atrás Já resolvemos Uma boa parte Deixa eu ver Deixa eu ver se pega De uma forma Que vocês conseguem Ver aqui Porque aqui bate Uma claridade Pra só mostrar Pra vocês Olha aí Até que não dá Pra ver não Mas o reflexo Tem hora Que avacalha Aqui Olha aí Aí assim ficou melhor Cilindro novo Sapatas novas O alas tá ali Montando do outro lado E Daqui a pouco A gente vai começar A fazer a sangria A sangria Vai ser feita Por essa mesma Maquininha aqui né Que fez a A A A A sucção Só vai mudar aí ó Pra fazer a sucção A gente tinha usado Essa mangueirinha aqui Mais fina Agora pra fazer A sangria É usada Essa daqui ó Que ela tem uma ponta Diferente Eu tô mostrando aí pessoal Como eu falei A ver se tem alguém que Colega mecânica Até mesmo Um entusiasta Que Gosta de mexer Nos carrinhos aí Final de semana E Tá com dúvida Do material É só Comprar Que vai Aprovar tá Aqui A defender Falta chegar O filtro E o óleo O resto Já tá tudo pronto Lubrificação Tudo ok Então só chegar Óleo e filtro E a gente vai fazer A substituição deles Tranquilo? Pessoal Como eu prometi Mostrar pra vocês O porquê que eu tava Trocando a mangueira Essa mangueira É uma mangueira Que estraga muito Isso aqui é o original Numeração Tá aí Original Fiat Cadê? Deixa eu dar uma focada Aqui Eu mostro melhor Pra você Deixa ela aqui A numeração Nela tá aí Aonde que ela vaza Aqui Nesse tzinho Aqui A marca Do aditivo Olha aí Então como que a gente Tem de viajar Foi bom que a gente viu Colocamos a original Mas mesmo assim Vira e mexe Essas mangueiras Ficam vazando Aqui ó Não sei se essa forma Que é feita Que é prensada Essa mangueira Nessa conexão Aqui Se é segura Vira e mexe A gente encontra Essas mangueiras Com defeito Fazer a substituição Dela Não mostrei pra vocês Usando essa maquininha Aqui pessoal Pra fazer a sangria Porque Esse carro É mais um Daqueles carros Que tem um reservatório Quem tem ideia E eu já vi Nos outros vídeos Sabe como é que é Tem um reservatório De Partida De De óleo de freio Valeu Tem um reservatório De óleo de freio No Debaixo do Limpador Do para-brisa Então como a gente Tem que colocar Esse frasquinho aqui Em pé certinho Não tem como Ele passar ali Debaixo daquela churrasqueira Então eu tinha Que eu acho Foi sangrando E eu fui colocando O óleo De acordo com que ela Ia sugando o óleo Pra não dar ar Então eu não mostrei Por esse motivo Beleza Ele já tá chegando Nos finalmentes aqui Pessoal Vou colocar aquela mangueira Que eu mostrei pra vocês E já vai chegar Nos finalmentes Colocar peito de ar Trocar o óleo E a gente vai vir E a gente vai vir com essa daqui Pro elevador Tranquilo Pessoal Land Rover Voltou pro elevador Estamos aí Drenando o óleo dela Não se preocupe Que não tá caindo no chão Não Olha aí É o seguinte pessoal A gente tá fazendo A drenagem ali A gente usa aquele tambor Com as rodinhas Mas a gente tá esgotando o óleo dele E ele desce muito na lentidão Então a gente usa essa vasilha aí Pra não poder Ela também não faz lambança não Então a gente tá deixando escorrer aí Aqui O local do fio de óleo Fácil Fácil demais O acesso O carro já tá pronto Semana que vem ele volta Pra gente poder Dar mais uma geralzinha nele O Fiat Deck Ficou pronto Deu um trabalho pessoal Pra fazer a limpeza Aqui A limpeza Aqui no sistema de Direção hidráulica Mas ficou Bacaninha No motivo de eu não ter mostrado Pra vocês a sangria do feio Pessoal É porque aí ó Ele vai aqui de baixo Então não deu pra mostrar Pra vocês Fazendo com a máquina Beleza? Mas de dois Dá pra usar ela tranquilo É A gente tava querendo comprar Uma perguntando Foi o Alessandro O Leandro Ferraz É Essa máquina de vácuo Se ela é a marca dela É TM580 Que é a especificação dela TM580 A marca é da DM Muito boa Ela veio com um probleminha De uma válvula ter quebrado Mas O pessoal já tá Já mandei as fotos Já tão enviando a válvulazinha Tanto é que eu tô sangrando Sem a válvula A gente coloca o dedo ali Só pra ela aliviar a pressão do vácuo É Dá pra sangrar normal É só uma válvula de alívio Mas o pessoal Atencioso demais Já vai mandar outra válvula Se você gostou pessoal Dá aquele joinha Não esquece não Compartilhe aí E se você que não tá inscrito Não esquece não Se inscreva no canal aí Pra você Receber o vídeo aí ó Na primeira mão Já apitar aí no celular Assim que for publicado Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau